Saudade, querer a luz de uma janela que não abre Adormecer um sonho ausente de verdade É estar liberto, sem liberdade Viver um tempo com outra idade É ver o fim sem que ele acabe É ver o fim sem que ele acabe Saudade, querer a luz de uma janela que não abre É dormir um sonho ausente de verdade É estar liberto, sem liberdade Viver um tempo com outra idade É ver o fim sem que ele acabe Saudade, é pisar um suelo que foi amanhã e agora é tarde É viver o fogo lento que ainda arde É ser entero por a mitad E virar media, sem ser cobarde É ser poeta a sua pensão Saudade, estar em pé Querer um mundo que não é mais que uma sombra É ser capaz de ver a paz onde se esconda Amar de lejos estando tão perto Amor que duele por ser tão certo Saudade, é dizer a quem se ama Que se guarde Descer ao fundo sem sentir que o fundo acaba Saudade, é ser contente sem felicidade É ser contente sem felicidade Ter a certeza do que não se sabe É ter razão sem sentir vairade Saudade, é dizer a quem se ama que se guarde Saudade, é ser contente sem sentir vairade Bajar ao fundo sem sentir que o fundo acabe Estar contente sem felicidade Estar contente sem felicidade Tener seguro o que não se sabe Tener razão sem presunção Saudade Estar em pé Querer um mundo que não é mais que uma sombra É ser capaz de ver a paz onde se esconda Amar de longe Estando tão perto Amor que duvete por ser tão certo Amar de longe Estando tão perto Amor que duvete por ser tão certo